. 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 Grava igual, grava igual! Boas pessoal, o meu nome é Pedro Fernandes e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo! Eu estou a fazer isso! Este fim de semana vai ser o qualifier da Taça do Mundo de Pumptrack e vai ser cá em Portugal, em Lisboa, no Parque das Nações. Só que, o que é que acontece? Hoje é sábado e o qualifier é só amanhã, domingo. E nós vamos todos correr, como é óbvio. Hoje vamos até à Iriceira, surfar, ver os skateparks e assim. Depois à noite se calhar vamos até ao skatepark lá no Parque das Nações e ainda não sei onde é que vamos dormir. O pilha é que sabe? Vamos fazer também uma paragem em Coimbra, porque o cara Davies está bem bem. Entretanto, estamos aqui em Coimbra. Não tem moedas a mim? Ah, não tem moedas? Ó, cara, há um gajo a ajudar ao estacionário e você vai às Místicas. Calma, João. Nunca pensei que chegassem em mesmo horas. Eu até fiquei parvo. Ih, olha para as mulheres do homem. Caramba, caramba. Senhor João, como é que estávamos? Ainda não me cumprimentaste hoje, mas também não te cumprimento. E o cumprimento é o cara deste. Olha aí. Ponto aí as microfones. Yo, está tudo? Isto agora vai gerar aqui um loops infinito. Olha, faz assim. Tenho aí que o fio do lado, olha aí. O que é? Uou! E agora qual é a tua? Uou! Se calhar vou pintar a BMX. Não me apetecia estar a personalizar com um autoculante. Joguinho do Tetris, como sempre. Já estamos a caminho de Lisboa. Quer dizer, estamos a caminho de ir e sair. Vai ser a primeira vez que eu vou a Lisboa. E as 20 semanas. João, tu já foste a Lisboa? Lisboa em si? Sim. Aí ó, olha um género a cabalho. Fomos agora ao skatepark. Estamos a voltar agora para casa. Não é? Não é a Torres? É. Você é pequeninha? Nos vídeos parece grande como uma c******a. Não. Oh, vais para o meu carro. Uuuu! Faltamos nele assim. Oi? O que é que se passou, Pedro? Saíste a casa dos Youtubers? Olha, não consigo. Não os aguento mais. Estão farto disto. Chegou? Vamos embora. O que é que se passou, Pedro? Conta-nos. Isto acho que vai ser uma resposta muito polémica. E eu nem queria estar a dizer nomes, mas eu comprei uns iogurtes de Kiwi. São os meus iogurtes favoritos. E eles andavam a desaparecer. E acabei de descobrir que era sarcástico. Esta merda não tem piada, João. Eu não. Chefe de segurança do Beto DH. Aquela também há tropa e tudo. Amigo, estás a meter com o Beto DH? É você? É você que está a meter com o Beto? Arrumar, arrumar. Fui, ele arrumar. Deita, deita. Imobilização. O Beto DH não dá autógrafos por causa do coronavírus. Olha, foi aquele loirinho que me ameaçou. Beto, foi este loirinho? Cuidado. Eu queria só pedir-vos para subscreverem o canal. Espero que ninguém tenha ficado chateado com as nossas brincadeiras. Agora, estamos aqui na praia. Chegámos aqui esta fantástica e maravilhosa praia. Mas onde é que surfámos mesmo? Não é nesta. Não é nesta. É noutra ali. Puta, parece que ficou numa ilha, João. Tipo, o próprio parque é... Vejo bem que é para o skate. Quase de certeza que não se pode andar de bike. Que é este. Condições especiais BMX. Espera aí. Nós só olhamos para ali. BMX podem utilizar todo o skatepark. Por acaso esta funda é mesmo funda. Vamos surfar. Vimos, vamos comer qualquer coisa aí a almoçar. Qualquer cena. E vimos aqui andar ao skatepark. Está muito fixe. E depois andou a Lisboa. Bem, estamos a chegar aqui ao spot para surfar. Prendi aqui a GoPro ao capacete. Para um gajo ir surfar e dar para gravar. Vamos ver como é que vai correr. Primeira vez aqui na iriceira. Pilha. Feelings. Olha eu pus a minha a gravar ao meu tempo. Estou super excited. Já viste as ondas daqui perfeitinhas. O Pilha ultimamente está muito surfista. Sinto-me aqueles gajos que chegam à taça do mundo pela primeira vez. E tipo, uau, olha para isto. Aqui o Johnny. Já prendeu o cabelo? Mesmo a surfista, olha para isto. Parece que aqui o chão é todo em pedra. Vai ser um bocadinho estrondo. Um gajo já alugou aqui uma prancha. Quer dizer, isto nem é uma prancha, isto é um barco. Um gajo se bate no fundo como bate nas outras praias, parte as quilhas. E parte-se tudo. Já vou aqui com o meu barquinho. Filha, vamos fazer uma corrida. Até logo. Que puta de capote. Este eu também ia apanhar uma onda. Ou, quando ela vier, avise. Oh! 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 Estamos aqui a tentar apanhar umas ondas. A malta disse que isto está baixinho. E disseram-me para trazer este barquinho. Mas pronto. O objetivo agora é tentar apanhar uma onda. E quando tiver a pé na prancha, fazer um back. Tem que ter um tsunami. Vou apanhar uma onda agora. Tem que ter um tsunami. Para ser aqui, tem que ter um tsunami. Puxa, puxa a onda. Reba, 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 reba. Reba, reba, reba. Muito bem. Oh! Parece uma pinamara. Já acabámos a nossa session de surf. Parece que não apanhei assim muitas ondas. Quer dizer, nem apanhei ondas. Agora um gajo vai se desequipar. E vamos almoçar. Johnny, como é que correu aí o surf? Eu já nem estou a pensar. Eu só quero fazer um focinho este gajo mesmo. Sim, o Torres desapareceu com as nossas coisas durante 3 horas e 45 minutos e 18 segundos. Estava a contato. E apareceu agora nós ali sem bateria na câmara, sem telemóvel. Prontos, estávamos nisto. Entretanto, não gravei ali mais nada. Fomos ao Burger King, comia qualquer cena. E estamos aqui já a rédeis. A câmara já está no capacete. Estamos agora aqui no skatepark. Está boa e povo ali. Também vamos a andar um kit. E depois vamos logo para o Parque das Nações. Aqui a máquina já a apanhar ar. Este é mesmo a pique. Este é mesmo a pique. Chegas lá, tens logo de parede. O que a pique de parede. Tu fazes aéreo ali e aterrascá em baixo o seco? Ah, que merda. É muito fechado. Isto é mesmo para skate. Fala, tonto. Oh, e esta merda é a pique Oh, oh, burrei-me O que é que se passa? Anda cá dentro que tu vês Deixa-me sair, mas é Oh, o puto deitou o skate lá dentro e ela ia-se matar Oh, oh, oh Malta, já sei, cada um de nós a partir de agora tem um desejo para gastar Sim O Torre já gastou o dele Eu já gastei os meus Qual é que era o meu? Era o Intermacia Era o fusível, filha da f*** Eu ainda tenho uma para gastar O Pedro também Não, eu já gastei Eu já gastei Eu quero andar naquele avião Já acabamos a session aqui no skatepark da Iriceira Olha o tubarão É uma cena fixe para treinar o equilíbrio Olha o tubo Uou Vemos o Torres em jogo Acabou de cair, ficou toda a gente a olhar para ele aqui na loja Ele vai e manda Malta, parece que o João se chateou com o Torres Para ser sincero Eu também já estava cheio do Torres E opá, arrumá-me lá para uma beira Prontos, acabou-se o Torres Vamos estar mais cansados o resto da viagem Ui, o Torres ficou aqui Oh meu Deus Torres, como é que fizeste isto? Como é que tu entraste ao cão de caça? Oh meu Deus, ele entrou em andamento E eu por acaso, eu vi aí um gajo a correr ao lado do carro Mas eu nunca pensei que todos tivessem power para isto Entretanto, já chegamos aqui a Lisboa É a primeira vez que estou aqui Na capital Engana-me sempre A capital é Guimarães, não é Lisboa E nós já nos perdemos, já não sabemos onde é que está o Filha E o David Martins Olha o Génier Racabal, olha aí Diz Às tantas Oh Oh João Que a p*** de ponta grande Olha para isto Olha para isto Parece que a Red Bull já está aí A tapar a pump track Olha, a pump track é aqui Foi o meu amigo calórico que fez esta p*** Ele ganhou o meu nico Estou a botar de ficar a Portugal Faz aí umas curvinhas fixe Olha que lindo que vai ser amanhã Mas é fixe Sai um beca ali Vamos ver Aponta para aqui um bocado de Atlanta Prontos Nós estamos aqui na Marina de Lisboa Que é onde nós vamos dormir hoje O TV do YouTube está apagado aí, meus amigos Vamos entrar agora aqui no hotel Isto é um barco Aponta agora para aí Prontos, está fixe Isto é um barco, olha que fantástico Oh, que patrão Que s*** de alta mesmo, bro Só te leste a dormir com o tu Vou pegar aqui a linga A gachiba Não Não, não Há o tempo que um gajo não faz Isto Espero que dê-a para ver na câmera Agora, John Como você está? Como você está? Como você está? Como você está? Dá-me, quer vir aqui fora ou não? Já fomos jantar E agora, pegámos aqui nas bikes Vamos fazer uma mini-session ali no skatepark Vamos até lá, peda-lá E aí? E aí? Oh! Oh! Olha Eu não percebi Porquê que ele ainda anda com esta roupa? Vai no spine, ou não Estás a ver a roda? Eu a subi a roda Ela se vai lá Oh! 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 Estou a ficar sem tempo de filmagem Tenho tipo 5 minutos E vai ter que sair um beck Ah, isto é tipo o Big Boy Tenho uma tatuagem assim Nós estivemos a brincar às tatuagens Olha a minha nova tatuagem Yeah, mané Mas vai ter que sair um beck Oh! Light weight, baby Não façam isto em casa Vou ali Venho aqui Vou ali E faço Boa sorte é ir para o Pedrinho Aceitar o beck Vamos lá Bele, bele? Deu, bele? Oh! Oh! Lindo! Está em Cámara, está em Cámara Oh! Oh, João para o clickbait que um gajo deu neste vídeo todo o conteúdo que eu bebo hoje merece o clickbait malta, como viram, voltei a fazer um backflip já não fazei um backflip há quanto tempo? 5 meses? 5 meses, a última vez que fiz foi na backdown amanhã vai ser a prova, o qualifier do campeonato do mundo de pump track vamos ver como é que vai ser eu acho que vai ser uma cena engraçada mas isso já vai ficar para o próximo vídeo e fiquem aí para ver não se esqueçam de subscrever o canal passem no meu insta para ver as coisas fantásticas que tem lá e foi isto vá por tu ai vos bem um abraço já mostraste as tuas tatuas novas e showzinho, não, posso mostrar agora quer dizer, não mostrei a moca não eu mostrei não, mostrei antes de mandar o back disse tipo, olha, estamos aqui a tatuagem nova, a brincar às tatuagens é ele o gajo, a esticar-se ele faz youtube, foi fabricado para fazer cargos e este foi, este é a copiar o big boy olha o dodo já viste as horas? desde a dormir pá acabou, sim, acabou agora o último mesmo, tipo, puxar o canal não, não, só vim, não digas uma coisa anessa não te despediram da casa dos youtubers, meu? do lado dos opa lobo sim, mas não quer dizer que seja o fim para eles eu não sou dodo tu agora não vais poder fazer mais apontes? olha, vai mais a fazer download que querias fazer não me chatei é um download, é lindo vou acabar o big é assim vamos cá não escape